Tribunal de Justiça do Pará nega recurso contra júri e decreta prisão de fazendeiro no caso da missionária norte-americana Dorothy Steng. A repórter Natália Soares traz ao vivo outras informações. Natália, boa noite. Boa noite, Ana Amélia. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Pará, o recurso foi negado por unanimidade. A defesa do fazendeiro pretendia anular a condenação de 30 anos pelo crime. O crime, Regivaldo Pereira Gilvan, é acusado de ser um dos mandantes do homicídio da missionária norte-americana no dia 5 de fevereiro de 2005. A defesa também pedia um novo júri, alegando que a lei que alterou o Código de Processo Penal, que prevê um novo júri a condenados há mais de 20 anos, não se aplicaria ao caso. Sustentou ainda que o cliente não permaneceu ao lado da defesa durante o julgamento e exagero na pena. A magistrada, relatora do caso, não considerou os argumentos da defesa e lembrou que o crime ficou comprovado que foi premeditado. Ela ainda não considerou a pena exagerada e determinou a prisão preventiva do fazendeiro para evitar a intimidação de testemunhas e a fuga devido ao seu grande poder econômico. Ana Amélia.